Bom, e agora a gente recebe aqui nos nossos estúdios a nossa amiga, a jornalista Bia Boacari. Ela que toda sexta-feira traz programações bacanas do que a gente pode fazer no final de semana aqui na Capital. Olá, Biazinha, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia News. Bom dia, Mayara, bom dia telespectadores. Como sempre é um prazer estar aqui na sexta-feira. Biazinha, o que vai ter aí de programação cultural pra gente fazer aí a partir de hoje aqui em Terezinha? Mayara, logo hoje a gente já separou aí o 100% só pra sambar, né? Que são os meninos, tem um repertório super bacana, cheio de sucessos, agora também estão com músicas autorais. Eles se apresentam hoje à noite no Buro Boteco, que fica ali próximo ao Shopping Rio Poti, no bairro Cabral. Quem prefere uma coisa mais pop rock, uma pegada mais sucessos internacionais, pode curtir a Gil Albano, que vai estar lá no Zimbro, que fica na Homero Castelo Branco, também tem um ambiente super bacana. Ela tem uma voz maravilhosa e depois ainda tem DJ na sequência aí da apresentação dela. No sábado? No sábado as opções também são bacanas. A Luísa Miranda, que tem uma voz aí maravilhosa. Ela se apresenta na Olique, que fica ali na Zona Leste. Quem prefere mais uma coisa mais agitada vai poder curtir o rock do Oxiga, que é um dos integrantes do Cojobas. Ele é, assim, clássico, né? As músicas dele, a voz do Oxiga. Ele é um dos cantores mais atuantes aí no repertório. Amados aqui do estado. No cenário, exato. E ele continua sendo uma das vozes mais fortes aí do cenário da música piauiense. Pro domingo, o que é que a gente vai ter aí de opção para os nossos telespectadores? Pro domingo, a gente sempre gosta de trazer uma opção mais light, já que o final de semana está acabando. E a gente selecionou, inclusive juntas, o Palácio da Música, sempre traz o projeto... Conceitos matinais. Conceitos matinais, a partir das 11 horas da manhã, gratuito, né? Isso é importante a gente lembrar. Nesse domingo, a atração é a Orquestra Sinfônica, que é um dos grupos aí mantidos pela Prefeitura, que tem grande alcance, eles sempre estão se apresentando. Sucesso de público todas as vezes, todas as apresentações, né? Exato, lota, né? Eles fazem uma inovação no repertório, traz uma programação bacana, eles fazem um concerto sinfônico. Música diferente, não é aquela só o clássico Mozart, Beethoven, eles inovam, tocam trilhas de filme, e tocam músicas atuais, eles são bem bacanas. O Aurélio Melo, que é o maestro, ele sempre traz inovações aí para a Orquestra Sinfônica. E a opção desse domingo, a partir das 11 horas, o Palácio da Música, que fica no centro da cidade. Lembrando que é gratuito, então é uma opção aí bem bacana, gratuita. E nesse horáriozinho que a gente sempre costuma dizer, né? Vai lá, depois almoça com a família, depois tem o que mais? Esse filminho, né? Que a Bia vai trazer aqui umas dicas para a gente. Quais são as dicas dos filmes de hoje? Pois é, no cinema a gente tem a grande estreia, o filme Hebe, que foi bastante esperado. Ele, depois de 7 anos da morte da Hebe, ela volta a ocupar os holofotes. Dessa vez no papel da André Beltrão, que está maravilhosa. Ela realmente encarna a Hebe Camargo, que foi uma das apresentadoras mais populares aí do nosso país. E o bacana é que o filme mostra muito a vida da Hebe, por trás dos bastidores. Mostra o problema que ela tinha com o álcool, mostra o problema que ela tinha com o Lélio, né? Que é o marido dela. Quem acompanhava ela na TV via ela falando muito dele. Agora a gente vê um pouco das brigas que eles tinham, o ciúme. Uma outra nuance desse relacionamento. Exato. E é bacana a gente ver isso. Muita gente, essa história é um pouco desconhecida, assim, por muita gente, né? Muita gente via ela sempre muito alegre, muito divertida, muito descontraída durante a apresentação do jornal. Então não imaginava, né? Muitos não sabiam o que é que estava por trás dessa história. Porque na verdade a imagem que ela passava era essa, de alegria, de felicidade. E ela nunca expôs muito a vida pessoal. Inclusive o filho dela já deu declarações criticando o filme, porque ele disse que o filme não retrata a mãe dele. Ele que é responsável pelo legado dela, né? Mas acho que fica pra cada um assistir e ver o que acha da história. Lembrando que biografias sempre vão ter algumas disparidades com a vida do personagem, né? Esse filme não ia ser diferente. Inclusive um dos diretores, um dos responsáveis pelo filme é um sobrinho da Hebe também, né? É, que não teve interferência nenhuma no filme, né? Ele mesmo ressalta isso. E acho que isso é bacana, né? E mostra um pouquinho também do lado polêmico da Hebe. Muitas pessoas conheciam muito a Hebe pela questão do social, do colunismo e tudo mais. Mostra um pouquinho também do lado dela polêmico. Ela sempre foi... Foi desde a saída dela, a polêmica envolvendo a saída dela da Bandeirantes, pra ir pro SBT, o que é que teve. Então é um filme que com certeza aí é bem bacana da gente assistir aí nesse domingo, né? E colocar aí na programação com os amigos. E também tem mais opção, né? E a outra opção é Abominável, que é um filme infantil, uma animação infantil, que traz aí, que é uma personagem de Singapura, que encontra um yeti, né? No prédio que ela mora. E ela e os amigos resolvem levar esse yeti pra conhecer as famílias no topo do planeta. Então eles reúnem esses amigos e tentam chegar até o topo do planeta. Então é um filme mesmo bem infantil, bem pro público infantil. Bacana pra esse domingo, levar a família, curtir, comer numa pipoca e aproveitar o ar-condicionado, né? Porque Terezinha, né? Aproveitando também que tá se aproximando outubro, mês, né? Mês das crianças, então é uma sugestão bem bacana aí pra você tá levando aí seu filhote, seu sobrinho, seu afilhado, pra tá conferindo essa programação. Afinal, o filme não é só coisa de adulto, não, né, Biara? Exato. E a gente fica por aqui. Pois a gente agradece aqui a sua participação aqui com a gente no Bom Dia News, de novo, novamente. E fica o convite pra estar aqui com a gente de novo na próxima sexta-feira. Próxima sexta a gente se encontra aqui, Mayara. Ok, então obrigada. Obrigada. Sextou. E o Bom Dia News de hoje vai ficando por aqui. Mais informações em tempo real você confere no portal dia.com. Não esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você fica agora com a programação do Assembleia em Foco. Logo mais ao meio-dia tem Rota do Dia. E em seguida, Lívio Galeno vai trazer os principais destaques do dia com o Dia News Primeira Edição. Então você já sabe, fica ligadinho, tenha um ótimo final de semana. E eu te espero aqui na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Legenda Adriana Zanotto